Olha só, Juliano, eu anunciei o Ralf para que o capitão, autor do primeiro gol do Vila, eu até aumentei aqui, porque olha o tamanho aqui. Ele foi eleito o craque do jogo na Bama Irantes Goiânia, pode passar essa informação para ele e não só pelo Newton, não só pelo Robbston, mas também pelo torcedor que participou desta votação. Aliás, chamado carinhosamente pelo torcedor de Donatão. É isso aí, eu estou até do lado dele aqui, para a gente ver se o Thiago consegue enquadrar a gente. O Juliano está ali no estúdio, já disse, você foi eleito o craque aqui na Rádio Bandeirantes, um grande jogo, e a torcida, que tem um carinho muito grande para você, está te chamando carinhosamente de Donatão. Primeiro, como é que tem sido esse momento para você, o gol importante, e acima de tudo, o Vila voltar a vencer e jogando bem. Boa noite, Donatão. Boa noite, boa noite a todos da Rádio Bandeirantes. É, muito feliz, né, por voltar a ganhar em casa, né, já três jogos, né, a torcida sempre faz uma festa maravilhosa lá, os fogos, né, fica aquela coisa tão linda. E a gente estava devendo, né, precisava dar uma resposta ao torcedor, um jogo muito difícil, né, mas nós conseguimos imprimir um bom ritmo de jogo, com muita personalidade e coragem, nós conseguimos o resultado positivo. Estou feliz por ter feito gol, aniversário da minha esposa, agora é meia-noite, mas estou muito chateado também que fiquei suspenso, né, não queria ficar de fora, os meninos estavam até brincando, já está pendurado já há vinte jogos, Donato, tem que descansar. Desde a segunda rodada? Justamente, tem que descansar, eu falei, ah, se tivesse que tomar cartão, tomava cartão numa falta, numa coisa parada na jogada, não na barreira, né, onde ele escolheu um e deu o cartão. Mas, enfim, a nossa equipe está preparada, temos jogadores de muita qualidade que podem substituir, eu vou aproveitar esse tempo para me preparar mais, para descansar, para ver o que eu preciso melhorar, para voltar muito forte na próxima oportunidade que eu tiver de estar em campo, mas sempre torcendo muito para os meus companheiros, porque nós temos condições de fazer um grande jogo lá em Criciúma. Ô Rafael, você já passou por grandes clubes, evidente, já passou no Flamengo, já passou no Cruzeiro e outros grandes clubes, cara, mas hoje, especificamente, você está vivendo, não sei, se eu estiver errado, você pode me corrigir, você está vivendo o melhor momento da sua carreira, cara? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, tanto feliz, né, por estar vestindo a camisa do Vila Nova durante tanto tempo, né, três anos jogando, né, três anos sendo exposto, tanto ganhando ou perdendo sempre de frente aqui, né, então é uma equipe de muita cobrança, muito difícil esse tempo todo jogando, e eu estou vivendo o melhor momento da minha carreira, minha família está super habituada aqui, hoje eu moro em Goiânia, né, então, pretendo continuar aqui, enquanto o Vila contar comigo e eu tiver força para dar conta do recado, eu estou muito motivado para vestir essa camisa e levar o tão sonhado a equipe SDA. Seu contrato vai até quando? O contrato acaba no final do ano, né, mas se nós conseguirmos o nosso objetivo, ele renova automaticamente mais um ano, então eu estou muito confiante, esperançoso, trabalhando muito forte para que isso aconteça. Se não subir, mesmo assim, a sua vontade é continuar? É, e aí, depende se o presidente vai ficar, se vai sair, se eles vão contar comigo, claro que é um casamento, tem que estar bom para os dois lados, né, desde o momento que eu esteja sendo útil e eles também entendendo que precisa me valorizar, eu com certeza vou ficar, vou dar minha vida aqui para que coloque esse clube e essa torcida feliz. Você se vê como ídolo hoje? Difícil falar de, sobre ídolo, né, acredito que eu em certos momentos marquei aqui, tanto no momento de crise quanto no momento de alegria, é, tento não pensar nisso para que isso não venha a subir a cabeça e eu continue performando, porque eu costumo falar para os meninos que estão chegando agora, o Vila é 90 minutos, né, tem que estar sempre bem, tem que estar sempre preparado, então eu, eu fico muito feliz pelo carinho do torcedor. Agora, se eles quiserem me botar na prateleira de ídolo, eu, eu procuro trabalhar muito forte para que eu continue dando essa alegria para eles. Deixa eu fechar aqui, é, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, é, hoje, eu acho que já, deixa eu até pegar aqui para ver quantas horas, quantas horas vão ser o relógio aí, Juliano? Vinte e oito minutos de um novo dia, o torcedor está vivendo com o Dona Tona Bela. Então, hoje já é, vinte e oito minutos de um novo dia, hoje já é aniversário da sua esposa, manda aí um recado para ela, Donato. Bom, amor. Fala o nome dela primeiro e se declara, por favor. Ó, a noza que a gente é romântico. Tá aqui não, tá lá embaixo. É, amor, Samanta, Donato, muito feliz de poder compartilhar contigo os momentos difíceis, os momentos felizes, hoje eu pude mais uma vez, contra o Náutico lá, eu consegui fazer o gol, lembra? No segundo turno do ano passado e hoje, mais uma vez, consegui fazer o gol, tô muito feliz, obrigado por sempre acreditar em mim e me apoiar em todos os jogos, tá sempre aqui comigo, é minha família, né? Nós vivemos o Vila Nova, né? Então, que Deus abençoe a tua vida, muita felicidade, prosperidade, que nós possamos viver muitos anos juntos ainda, até que a morte nos separe. Faz o coração aí, é isso aí, ao vivo, obrigado. Agora, obrigado, meu irmão. Boa noite a todos, que Deus abençoe vocês, boa noite, torcedores, toda a nação colorada, todo mundo feliz, graças a Deus, conseguimos dar a volta por cima. É isso aí.